...pra jogar, tomando seu rabo. Oxi. Ai, já perde a linha ainda. Oxi. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí, joga. É assim que você faz. É assim. Fala que é sorte agora. Ganhou, não. Você ganhou na minha incompetência. Não é porque você tá jogando bola. Ah, eu não tô matando bola, não. Você tá fazendo sua obrigação. É, o pai não tá matando bola, não. É na sua incompetência. Mata aí agora. Você quer que eu mate? E aqui, ó, bola captada. Bola morta? Bola morta com um cara como você que joga... Ó, ó. Ave Maria! Ó, ó, ó. Não adianta. Deu mais sorte que mais da bunda grande. Você não tá fazendo mais que sua obrigação.